Tem muita gente com dúvidas sobre hardware, periféricos, o que comprar, o que é mais importante para ter um bom desempenho no CSGO, o que vai fazer a maior diferença para você como jogador. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Além da parte teórica da coisa, eu vou levar em consideração principalmente a minha experiência própria na prática. Beleza? Bora para o vídeo. Bom, certamente tem muitas variáveis quando a gente vai falar sobre equipamento, sendo uma das principais o valor de cada peça, né? Porque, claro, um monitor de qualidade vai custar mais caro do que um mousepad de qualidade. Mas eu vou deixar isso fora de questão, assim cada um pode olhar para o próprio orçamento e a partir daí decidir o que dá para investir e o que não dá. Então, para começar, o mais importante na minha opinião é o PC em si, ou notebook. É a base de tudo para você atingir um bom nível de jogo. Você precisa de pelo menos constantes 60 FPS. Isso é básico, tá, galera? Você consegue jogar casualmente com menos, mas para ter um gameplay decente, pelo menos, no mínimo do mínimo, 60 FPS, tá? Por que 60? Se o seu monitor for algum modelo padrão do mercado atual, essa é provavelmente a taxa de atualização dele. E também existe o tick rate do servidor, que no padrão da Valve é de 64, e esse é outro motivo pelo qual você deve ter 60 FPS, pelo registro das informações que são passadas para o servidor, em relação ao que você vê na sua tela. A segunda coisa mais importante, na minha opinião, é um bom headset, um bom fone de ouvido. É essencial para o CSGO você ter um fone que é fiel ao som do jogo, que você possa confiar no que você está ouvindo. Isso vai fazer uma diferença muito grande no seu gameplay. Procure um headset ou fone de qualidade, que você possa distinguir todos os sons direcionais presentes no jogo, e treina bastante o seu ouvido também, que é bem importante. Eu já fiz um vídeo sobre áudio em geral, e eu vou deixar aqui na tela caso você tenha curiosidade para saber mais. Terceira coisa mais importante, é um upgrade que não sai barato, mas pelo menos pra mim fez uma diferença brutal mesmo, que é um monitor de 120, 144 ou 240 Hz. A principal diferença é a fluidez do jogo, realmente fica outra coisa, não tem aquelas quebras de imagem, o jogo roda liso demais, e você consegue acompanhar muito melhor o que está acontecendo na sua tela. Você consegue ver certos padrões e movimentos com mais facilidade, o que acaba ajudando um pouco no seu tempo de reação. Agora se você está preparado para fazer esse tipo de investimento, você precisa saber que 120, 144 ou 240 Hz, é o número de vezes que o monitor consegue atualizar o que está acontecendo na tela por segundo, é a taxa de atualização dele. Sendo assim, você precisa ter o seu FPS sempre acima desses números, se você tem um de 144 Hz por exemplo, você deve ter acima de 144 FPS para extrair o máximo dele. Resumindo, FPS é o que dita quantas imagens estão sendo produzidas por segundo, e os Hz do seu monitor é o que vai mostrar isso na tela pra você. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, acho que deu pra entender né? Nada adianta ter 60 FPS com um monitor de 144 Hz. Quarta coisa mais importante na minha opinião, é o mouse e o mousepad, eu não vou entrar muito em detalhes, eu já fiz um vídeo que fala sobre DPI, sensibilidade, etc. Mas seu mouse é uma coisa muito particular, e como regra, eu diria que todas as marcas conceituadas hoje possuem bons mouses com bons sensores, Logitech, Razer, SteelSeries, Corsair, etc, etc. Sendo assim, pega um mouse confortável que não te limite nos movimentos, veja qual o seu tipo de pegada, tenta ir numa loja, peça pessoalmente, porque isso sim pode fazer uma grande diferença no seu gameplay. Eu, por exemplo, usei por anos um mouse que era muito grande pra mim, e eu me atrapalhava às vezes pra fazer alguns movimentos dentro do jogo, então dá uma boa pesquisada, tem mouses pra todos os gostos, anatômicos, ambidestros, e por aí vai. Desde que ele tenha um bom sensor e seja feito com material de qualidade, tá valendo. Agora, mousepad parte da mesma coisa, hoje a maioria das marcas tem mousepad similares, todas as que foram citadas possuem alguns ótimos, aí tem HyperX também, o do Fallen, enfim, procura uma boa superfície, pode ser de pano, pode ser rígido, mas pega um que seja do tamanho ideal pra você, pra não faltar mousepad naquela hora importante, e tenta manter ele sempre limpo também, pro mouse deslizar por igual em toda a superfície. Isso também ajuda na sua memória muscular. Quinta e última coisa, na minha opinião, é o teclado. E por que o teclado em último? Bom, por experiência própria, se você tiver pelo menos um teclado decente, é o que menos impacta no seu jogo. Desde que ele tenha algum sistema de ghosting e seja confortável pra você, tá valendo. Pra quem não sabe, ghosting no teclado é quando você aperta algumas teclas ao mesmo tempo e ele trava, e obviamente isso vai prejudicar você no CS, já que sempre a gente tá ali no WASD, Q, Espaço, 1, 2, 3, etc. Hoje em dia tá um hype de teclado mecânico com RGB, mas eu posso garantir pra você que dos essenciais, apesar de ser uma boa adição pro seu setup, ele é o último da lista no quesito desempenho. Eu mesmo ainda não consegui fazer esse investimento e eu nem sei quando eu vou fazer. Meu teclado é um teclado comum, eu sou acostumado com ele e tá dando pro gasto. Últimas considerações importantes sobre esse vídeo é que tem jogadores ótimos, que são globais inclusive, jogando com 60 FPS, jogando com mouse e meia boca, jogando com headset mais ou menos, então nada disso é desculpa pra você ter um desempenho ruim no jogo. Mas essas coisas certamente ajudam. Umas mais e outras menos. Então vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva pra mais se ainda não é inscrito e até a próxima! Novo update, nova caixa, mudança nas pistolas, mudança na mecânica do jogo e CS liberado na China. Eu ainda não tenho uma opinião muito bem informada sobre esse update, mas se quiser saber mais, é sobre isso que eu vou falar hoje.